E aí e você que joga free Fire acompanha o nosso canal de game e eu não tô no hotel A parada é mó chique, hoje eu vim fazer a gravação pro canal do Massa Fera, a parada é mó chique, a parada é mó chique, não me lembra os apartamentos de Nova York Pobre, vai descer lá, não tem de nada, vamos ver Esse aqui não acompanha, esse é o Matheus Massa Fera e vamos ver Ô, bati no quarto certo? Prazer, Matheus Massa Fera? É Tá ali já, se maquiando Maquiando, é? Tem isso? Ah, ele é todo desses Caramba, o que tem aqui? Um quarto? Um estúdio? É, a gente fez um mini estúdio, montando as câmeras Legal, você trabalha por aí, né? Sim, eu tô com as câmeras com ele Você é editor ou só grava? Só grava, hoje eu só gravo E a senhorita? É a casa do roteiro Roteiro? Caramba, e o senhor? Ajuda aí na gravação, edita também E fotógrafo, edita Caramba, galera, olha que legal, mano, às vezes você vê um canal Tá bagunçado aí, tá? Tá nada, pô Tem editor, tem câmera, tem roteirista E tem catuaba também ali, né? Olha lá Tem catuaba, tem as copas, tem água, tem tudo Tem bolsa de Paris também, ó Cadê ele? Tá dormindo? Tá aí, tá aí, pode entrar E aí, bebê? E aí, pai? Ó, tô na estica pra te receber, ó Caramba, você é muito... Posso te dar um abraço, pai? Óbvio, né, bebê? Um bracinho aqui, nossa Você tá bem? Tá bem? O seu perfume sentiu? Eu sei que você sentiu, né? Gostei, boa Sabe decifrar qual é? Acho que não, deixa eu ver, deixa eu ver É bom, mas não sei qual que é É o puro Você sabe o que é essa gíria? É o puro? Não O puro é quando você compra algo muito legal E você tem algo muito legal Tipo, sei lá Top, top É o puro É o puro É o ouro isso aí? É, né Pô, desculpa Coisinhas, né? Esse é o novo One Million Não só esses dias Top E aí, Toguro? Você tá no hotel? O que que é isso aqui? Meu, minha casa tá reformando Você mora em São Paulo? Você mora lá em São Paulo Aí minha casa tá reformando Aí eu tô, já tô no hotel faz três semanas, ó Fazendo mal Posso fazer uma pergunta? Tipo assim, Toguro nasceu na quebrada Começou a fazer vídeo pro Facebook e YouTube Quem é você? Porque às vezes a galera te conhece hoje, atualmente Quanto seguidor no YouTube? Eu tenho sete milhões Às vezes a galera te fala Pô, você já nasceu famoso Mas da onde você vê? O que é você? Quem é você, pai? Eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas Pô, sul de Minas? Já curtiu o Bloco do Urso, pai? Conhece? Nunca fui no Bloco do Urso Mas você conhece, sul de Minas Pô, Alegre, não sabia não Aí eu morava em BH Sou formado em moda Trabalhava na TV E agora eu tô aí no YouTube Então, e como que surgiu essa hotel? Nossa fera? Cara, eu tenho muita Eu tenho Vou falar um conceito Tô terminando de arrumar aqui Porque você precisa levar essas malas Ô, Toguro Eu recebo Como eu fiz faculdade de moda fora do Brasil Eu tenho muito amigo estrangeiro, gringo Aí eles iam pra casa Quando eles ficavam hospedados lá em casa Era na época do Twitter Que usava muita hashtag Não tinha Aí você criou o hotel? Não Aí eles ficavam hospedados lá em casa Eles ficavam brincando Fava, tô no hotel uma safera Hotel uma safera E aí pegou E aí pegou Sabe, tá vendo como as coisas são? Eu achei que você tinha um Você era dono Alguém já pensou isso Que você é dono de uma rede de hotel Eu pensei Já, cara Eu achei Porque a gente vê por fora Pô, legal, legal pra caramba Não, ainda não tenho Não tenho essa verba Sabe, eu não tenho Não sou igual você Que eu tenho três mansões Né, Toguro Toguro que tá aí, ó É, subiu na Cheio da grana Tô nada Tô nada Tô com medo Galera, eu tenho medo desse cara Eu estaria com medo, Toguro Porque eu descobri umas coisas Eu vou receber bloqueio? Eu vou receber bloqueio? Vai Caraca Vai Eu descobri umas coisas Tô, tô orgulho Que eu vou colocar aí Qual o item mais caro Da sua bolsa aqui? De valor? É, aqui Vamos ver Vamos fazer Um cinto Você gosta de coisa de marca? Esse anel Você gosta de coisa de marca? Oi, esse relógio eu gosto Realmente Você vai numa loja, tipo Luiz e Tom E gasta lá mil dólares Na parada Ou você é mais tranquilo? Eu vejo que você tem Tudo no estilo, pô Às vezes, pô A meia de mil reais Sei lá Quanto vale o seu outfit aí? Meu outfit? Dá 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 Vamos ver, camisa Não, camisa deve ter custado uns 50 reais Deixa eu ver É da Da Renner Da Renner, tranquilo E a calça? A calça também deve ter custado uns Também é da Renner 100 reais E o meu eia 10 reais Pô, outfit barato, e o anel? Esse é um pouco mais caro É o puro? É o puro Deixa eu ver Esse é o puro Mas é ouro mesmo? Esse é o puro Quanto vale? Ah, vale um pouquinho E fala do meu Quanto? 8 Não, é um pouco mais Sério mesmo? Deixa eu ver o peso? Um pouquinho mais Você mandou fazer? Ou não? Não, comprei É pureza, hein, mano Mas é o seguinte Legal a entrevista Eu pensei que você era rico Dono de... Sério mesmo Eu pensei que você era rico Dono de rede de hotel Mas é o seguinte Eu queria que você me ajudasse A montar um time Eu montei um canal Chamado Fraternidade X Onde a gente vai fazer Um estilo de canal Onde eu vou rodar o Brasil Fazendo eventos com as mulheres Eu preciso de mulheres bonitas Então eu quero que você me ajude A achar mulheres Que queiram viver de rede social Que queiram trabalhar imagem Por que você não faz Tipo um real Você vai fazer um real Tipo fazendo isso? Por isso que eu tô aqui Te procurando Eu quero uma ajuda sua Tem que fazer tipo um real Tipo as meninas Procurando Vamos Pra ter Pra as meninas se inscreverem Imagina que do caralho Tô goro As meninas Você pode mexer Com o Brasil inteiro As meninas mexendo Como é que você conhece Tanta menina bonita? Que eu vejo o seu canal É magrela pra lá Magrela pra cá Você gosta de magrela Pra caramba Pra caramba Pra caramba Quem que é a mulher perfeita Que você fala assim Cara, essa mulher é gata demais Porra, mano Aquela menina da novela Que tem olho azul Meu Isis Valverde é essa? Isis Valverde Bonita Gata, né? Gata pra caramba Gata Essa é gata Ô, legal a tua ideia, Tô goro Vamos? Vamos pra cima? Vamos, vamos conversar Vamos pra cima Rolar tipo um Um BBB Massa Fera Em busca de Sei lá Seria top E aí? Mas eu preciso de alguém Que puxe esse bonde Você tem contato Seria top Vamos falar Vamos embora O canal que mais semana é bonita É o seu Seu Instagram Eu fico Caralho O que que você tem Que eu não tenho? Fala pra mim Mel, né, Toguro? Tenho mel Tenho mel Ô, mas você tem que me apresentar Os homens Eu sei que tem que me apresentar Cadê? Tamo no jogo É uma troca Eu te apresento Você me apresenta Lá na academia Não tem um Eu arrumo O que você precisar Eu arrumo Você tem quanto tempo de canal? Eu arrumo Quatro anos E sua vida Entre aspas Midiática Começou com o canal? Não Eu trabalhava na televisão antes Fazer o que? Já fui repórter do Pânico Já trabalhei na Record No programa com a Ana Rick Meia de Série Pinheiro Era repórter Então, teoricamente Você não veio de Família Rica? Vim de Família Rica Mas Tamo aí ralando Mas eu achei que era muito Eu achei que você era dono De rede de hotel Não Não tem ideia Caralho Você viu lá Então eu Ficava compondo Hotel Massafela Cara, esse cara Estão andando com artista Com mulheres Esse cara deve ser rico Você vê que ele está Na mesma caminhada que a gente Correndo atrás do canal Correndo atrás do YouTube Três vídeos por dia É isso? Três vídeos Uma, cinco e oito Caramba Foda Você sentiu que o YouTube Caiu esse mês aí? Cara Esse mês eu acho Deve ter caído pra todo mundo Não caiu pra você também? Caiu bastante Porque está todo mundo em casa Aí tem muito Todo mundo começou a fazer conteúdo Então tem muito mais conteúdo Mas você sentiu no seu Caiu ou você manteve? Não visualização mensal Mas vídeo, vídeo Pô, posta um vídeo Demora pra bater 50 mil Demora pra Ah, eu acho que Continuou na média Ainda mesmo um pouco Mas eu notei Que tem muito mais conteúdo Hoje em dia Pra as pessoas Você tem algum amigo No YouTube aqui Falou, pô, o conteúdo Deu um monte Falaram Falaram Um monte Tipo, o meu caiu Tipo, metade Não, é normal É do mês O meu às vezes também cai Sobe, cai e sobe De todo mundo é assim O meu também é assim Mas e o nosso pacto? Já sabe o nome do concurso? O concurso Massa Fera? Seria bom Temos que conversar Cada época No Brasil tem mulher gata demais Muito? Muita Que país você já foi? Qual país já foi? É Nossa, bastante França França Itália Grécia Portugal México E qual dos lugares tem mais mulher bonita? Brasil Brasil, né? É o jeito, né? Pegado Cara, mulher é brasileira O homem também Não tem ninguém igual não Homem brasileiro é bonito Não é, Toguro? E a segunda coisa Preciso de uma namorada Vamos fazer um concurso? Namorada, Toguro Ó, essa é boa Essa é boa, hein? Essa seria boa Desencalhando Toguro Próxima vez que for gravar comigo Eu também quero fazer no meu canal Aconteceu um Desencalhando Toguro Consegui Dessa vez eu vim até você Pô, vista bonita aqui, hein Top, né? Vai estar na honra aqui, hein Vai estar na honra, bebê Olha isso, ó Você visitar a nossa mansão Maromba na Quebrada Eu Consegue levar com as meninas lá, pô? Uai, vamos Eu quero ir lá, Toguro Gravar lá Vamos? Vamos Eu quero ir lá e gravar lá Top demais Cara, eu vou gravar pro canal Como tá o canal, pai? Tá seu nome ou tá o hotel? É, Matheus Nossa Fera Aí o hotel é só tag O hotel é tag Você nunca pensou em ter um hotel no seu nome? Cara, é... Um hotel que seja Um hotelzinho, né? Um set shop, talvez Um hotelzinho Você vai muito em motel, Toguro? Já fui muito Não vai mais, não? Hoje eu tenho quarto, mansão Não preciso muito, né? Ah, hoje Mas piscininha de motel é bom Quando você faz aquela festinha É... Vai me envolver nessas aí? Uai, olha Óbvio Caraca Galera Acompanha o canal Acompanha o meu canal Vou deixar o link do canal do Matheus Vou deixar o Instagram dele também Que isso? Camisinha, pai? Pai tá on, hein? Não é alto Pai tá on Pai tá on Mas o pai tá on, bebê Tá on? Pai tá on Tá online, óbvio Você tá on? Solteiro? Solteiro Tô on também Tô na busca aí, pô Então é isso, galera Acompanha o canal Acompanha o canal Instagram Tamo junto É nóis Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma